Olha que interessante, eu comecei a tirar só a madeira podre, ela foi chegando nesse tom de cor da própria madeira, olha só, é uma acerola, essa é uma planta que era bem grossa, tirei ela de um, terminando a construir uma casa e ela sobrou só um galho só, só a lateral dela, não tem ainda estrutura de copa, tem se formada, mas ficou legal, tava um vaso um pouco mais fundo e menor. Tchau. Tchau.